É esse, é o cara lá de cima. Esse aqui é o que ficava cantando. Tá vendo, gente? Vocês não me escutam, hein? Eu disse que íamos arrumar encrenca, mas vocês não escutaram. Vocês são doidos, sabe o que vocês são? Vocês são autodestrutivos, isso aqui é um asilo. Vocês estão internados aqui e eu vou sair daqui correndo. Eu vou sair daqui depressa. É cheiro de sorvete. Aqui tem sorvete. Olha, aqui tem baunilha e creme, tem chocolate. E tem creme de chocolate e tem maçã, tem uva, tem uva e chocolate e creme, tudo junto. Tem tudo, tudo que você quiser. Eu defunto! Meu Deus do céu, eu defunto! A porta! Mamã, alguém esteve aqui. A porta está aberta. Então feche. Alguém deixou a luz acesa. Apague! Pizza. Mussarela. Quem mandou você comer a minha mussarela? Quer essa mussarela, hein? Cala! Vem, vem, vamos pegar por causa da mussarela, vem. Eu disse para eu largar essa arma agora mesmo. Você sempre fica do lado dele, mamã. Você gosta dele muito mais do que a minha. Cala a boca! Cala a boca! Tudo começa aqui. Para de viajar, irmão. Vamos nessa. Depressa, depressa, vamos. Jack, eu estou preso com o defunto. Ele está aqui. Vamos para lá. Fica aí. Fica aí. Jack, eu estou preso aqui. Fica ali. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. A mussarela era minha. É minha. É assim, Jack. Socorro! 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 É verdade. Ele quer me beijar. Fica aí. Vai, pode descer. Calma, vai. Vamos, vem cá. Eu quero te mostrar uma peça. Eu quero, Jack. Que fato é? Cuidado com a cabeça, mamã. Mas eu quero te mostrar essa peça aqui. Agora não, Jack. Essa peça aqui, ele já devia estar consertado. Eu não quero que ele deixe lá nisso, hein? Acabarei duas horas nisso, essa manhã. Eu não quero que ele chegue aqui, comece a bagunçar tudo, hein, mamã. Não deixe ele mexer nisso aqui. Calma, louca! Alguém esteve aqui. O garrafão está quebrado. Vai ver seu irmão. Eu acho que foi um tremor, mamã. Eu mostro o tremor. Eu vou lá ver o mano. Tomara que ele não tenha partidas correntes. Eu não vou, lógico, buscar outro. Mamã, não fique nervosa. De pressa! Que saúde! Chama, corda, corda, corda. Oh, sordo! Pega, pega. O que vocês estão fazendo aí embaixo? Vai chamar a polícia. Isso não é? Vai chamar a polícia. Cordo, olha, a gente está encrencado, por favor. Vai chamar a polícia. Isso agora. Tá bom, eu vou. Vai dentro. Vai, vai, vai. Vai, vai, para o lado. Vai para a janela. A janela. Vai, senhor. Vocês viram o rosto? Cadê o rosto? Os campelos estão aqui em cima. A gente tem que ir. Vamos, gente. Vamos, vamos. Vai, vai. Anda. Não se preocupe tanto, mamã. Olha o coração. Ah, eu sabia que ele não podia partir, está correndo. Eu tenho que dar aula para o mano. Vamos, pega o defunto. Estamos andando há um tempão. Eu já estou cansada, meu filho. Ai, desculpa no meu pé. Droga, eu perdi meus óculos. Não estou enxergando nada. Ai, meu Deus. Olha aqui os seus óculos. Espera aí. Tem que ir para o meu óculos. 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 Eu sou mais velho, então eu estou no comando, está bom? Eu que mando aqui, está legal? Dado, tem uma luz aí? Cala a boca, eu estou no comando. Você tem uma luz aí? Uma luz? Deixa comigo. Para trás, para trás. Pega, otário. Pega, otário. O que é isso? O que é isso? Ah, que legal. Quer saber de uma coisa? Um dia eu estava indo para casa e aí os caras grandes me pararam e eu peguei... Ah, Dado. O único problema é que as pilhas não duram muito tempo, né? Pessoal, tem uma luz lá na frente. De repente, é a saída daqui. Vamos nela. Eu não tenho medo do escuro. Eu até gosto do escuro. Eu adoro o escuro, mas eu despeço a natureza. Por favor, para aí. Por favor. Para, eu sou uma criança. Qual é o problema? Olha, amor, só preciso de uma carona. Eu e meus amigos encontramos umas pessoas malvadas. Deve ter ouvido falar deles. Os fratelli. Achamos o esconderijo deles. E será que por acaso pode me levar até a delegacia de polito? Eu posso descrever todos os três. Meu Deus do céu. O que você está fazendo? É só uma criança. Essa não está 듣ada nem emprestada.